Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso vofoca aí! E ela tá florida? Ela tá gatinha? Hoje eu vim com as flores, tudo assim, aparente, pra ver se um beija-flor vem em mim, né, Lionel? Será que leão vira beija-flor? Não sabia que isso era possível. Olha, eu sou tanto bicho, leão, lobo, entendeu? Mas de repente vira beija-flor também. Mas adora beijar uma flor, né? E sabe onde tinha muitas flores? É. Tinha muitas flores, na Avenida Paulista. Ah, verdade. Sabe por que tinha? Porque aqui antes, seu centro comercial da cidade era uma área residencial, vários barões do café moravam aqui, você tem lá, o exemplo da Casa das Rosas, por exemplo. Eu acompanhei nessa época. Essa época? É, eu passei, eu vi a transição, porque eu vi muitas mansões que foram derrubadas e depois começaram. O Assista Tobriand, patrono da comunicação, morava aqui do lado do MASP, antes do MASP existir. Mas olha só, por que a gente tá falando da Avenida Paulista, que você tá vendo aí na sua tela? Hoje é a Avenida Paulista, a avenida mais tradicional de São Paulo, onde está localizada a TV Gazeta, completa 130 anos! Olha, quase a minha idade! E tem o MASP, o MASP da Lina Bobardi, que foi a primeira mulher arquiteta que fez uma obra faraônica, né? Porque aquele vão do MASP é conhecido no mundo inteiro, porque é o maior da América Latina, né? É, tem o MASP, tem vários museus, vários prédios executivos, tem a Casa das Rosas, que é uma casa antiga. Tem o Conjunto Nacional, que é outro cartão postal, tem vários shopping centers, tem a Jaca Rouse, tem a TV Gazeta, tem várias empresas de comunicação aqui na Paulista. A Fiesp! Tem várias rádios, tem a Fiesp, no final de semana vira a Praia de Paulista, todo mundo vem caminhar na Avenida Paulista. Então, a gente precisa celebrar essa avenida que é palco da maior parada LGBT do mundo. Que coloca milhões e milhões de pessoas celebrando a diversidade. A gente precisa celebrar essa avenida que também é palco de muitos protestos. Sim, por direitos, por mais direitos. E também precisa celebrar essa avenida que é palco de muitas celebrações. Quem nunca veio no Ano Novo na Paulista, é uma comemoração de título de futebol também, hein? Eu já vi na São Silvestre! Eu já vi, eu já vi, esse ano tem São Silvestre, hein? E a Luz de Mila vai correr a São Silvestre, vai estar aqui na frente da Gazeta. Foram vitórias políticas que foram comemoradas importantes, foram comemoradas na Paulista, né? Quer dizer, é uma avenida ícone do nosso Brasil. Ícone, e ninguém esquece daquele dia icônico da Avenida Paulista, em que a tia resolveu andar pelada. Você lembra? Foi um marco. Eu corria pelada, o povo corria de mim, viu Marina, viu Julinha? Eu corria assim, no meio, assim, peladouca. E eu fui me esconder na Zona Leste. É? O que? Eu fui me esconder na Zona Leste? É a avenida, é a avenida, é a avenida conhecida também como a avenida Casamento. Ah, é? É, começa no paraíso, termina na Consolação. O que é mentira, você sabe, né? Ela termina na rua Minas Gerais, não é na Consolação. É verdade, é verdade, né, Léo? Com essa bela homenagem à Avenida Paulista, que você já viu aí, inclusive, se você precisa vir para a Avenida Paulista, o trânsito está fluindo, você já viu aí. Está fluindo bem, é verdade. Nas imagens, e não está chovendo. Está dando para vir fazer esse rolê aqui hoje na Paulista. Verdade. Final de semana capaz da gente se cruzar por ela, porque a gente adora andar. Mas agora que a gente falou da Avenida Paulista, não fala de fofoca, né? Oba! Porque bomba, bomba, bomba. A Anitta cancelou a participação no prêmio, e eu quero saber a razão, viu Tutu? Ah, isso a gente só vai saber daqui a pouco. Como também daqui a pouco, eu vou contar tudo sobre a Fazenda, com o direito à teoria da conspiração, que eu sei que o Leão Lobo gosta. É, porque tem peões falando que a produção está interferindo no jogo. Será, Leão? Eu acho, eu acho. Quem é o preferido do público? Marcos Mion ou Luciano Huck? Uma pesquisa aponta quem é o escolhido do público, viu? Façam suas apostas aí, que já já eu te conto, tá bom? Nossa, quem será, né? Acho que está difícil a resposta, tá bom? Então, nova chance para o amor, Débora Falabella está de namorado novo, e eu te conto já já quem é, tá bom? Não sai daí. É, você conhece? Você já foi lá? Já passou na fila? Você sabe que eu não conheço, Pepito? Ainda. Ainda. Mas adoraria conhecê-lo. A gente vai conhecer o novo boy da Débora Falabella, então, mas só depois que girar a vinheta mais charmosa da TV Gazeta, localizada na Avenida Paulista. Gira. Uhul! Agora sim a gente vai pela próxima hora repleto de fofoca, e Leon Lobo está com a língua tão afiada hoje, que quem começa a rodada é ele. E ele começa com pesquisa, Leon Lobo botou as fulguinhas dele na rua, e vai sair perguntando se você prefere a ou B? X ou WI? Data Lion? Data Lion. Não foi bem eu, mas a SACA TV Globo adora uma pesquisa, né? Adora, pesquisa qualitativa e coincitativa. Assim como todos os americanos, né? Deixa eu falar uma coisa rápida antes de começar a fofoca, você está um pão de ló assim todo de jeans. É mesmo? Nossa Senhora! Você vem me desmanchar depois. Para, Laio! Não fala assim, é só uma... Como é que fala? Um elogio. Você está lindo de camiseta também colorida. Adorei. Ah, é o Mickey! Você não reparou, a camiseta combinando com a botinha. Ah, melhor! Minha botinha é da mesma cor. Oi, Leon. Bom, estamos todos lindos. Sigamos com as fofocas, faz favor. Vamos contar essa pesquisa que a TV Globo fez. Marcos Mion está vivendo, vocês sabem, num momento muito especial na sua carreira, né? Após assinar o tão sonhado contrato com a Rede Globo, acabou sendo confirmado como o animador oficial do Caldeirão, né? Além de ganhar um programa de grande relevância no cenário nacional e atrações, né, também no multishow, Mion pode voar ainda mais alto e conquistar, sabe o quê? Os domingos. Ah, não, mas o Luciano acabou de assumir. Só que a sua participação no Caldeirão estava prevista para ocorrer até dezembro, vocês lembram, no começo, né? Porém, o animador conseguiu surpreender e foi efetivado no cargo. Agora, Marcos Mion pode ganhar mais destaque ainda e acabar abocanhando, adora abocanhando. Também às tardes de domingo da Rede Globo. Ah, mas isso não significa que ele pega o lugar do Luciano Huck, sabe por quê? Penso eu aqui, porque o Zig Zag Arena é um fracasso, põe ele no lugar do Zig Zag Arena. Ah, verdade, já põe os dois juntos, é. Já põe os dois juntos, aí ninguém precisa tomar o lugar de ninguém. O que me chama a atenção é o que eu estou lendo ali no GC, ó. Diz que o povo prefere o Mion ao Huck. É, meu bem. Eita, aí é uma dor de cordovelo. A gente precisa disso, e aonde põe a moça do Zig Zag? Vai para oito de casa, ela vai para oito de casa. Ela vai, beijo? Parece que vai. Ah, coitada. Oh, meu Deus. Sempre pode piorar, né? Mas não ajuda a Fernanda gentil, né? Não estou ajudando, ela é tão gentil, tadinha. Sejam gentis com ela também. Porque isso, acho que eles não sabem ler a moça, né? É. É, porque tem umas coisas assim, não tem? Tem. De repente você é um talento, mas ninguém sabe te ler, ninguém consegue ler o seu talento. É verdade, tem muito isso. Acho que lá na Globo é isso. Mas enfim, Luciano Huck, que assumiu o Domingão, tem tudo para ser substituído por Mion, né? É. É a substituição mesmo, Pepito. Chocado. Não é para entrar antes, é para entrar no lugar. No lugar. Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório da TV, o mercado publicitário resolveu fazer uma pesquisa internamente para descobrir... Ah, não é da Globo, mas a Globo faz também. Pode ter certeza que fez também. Qual é o apresentador, o animador que pode trazer mais audiência para os domingos? Bom, diante dos nomes que foram apresentados na pesquisa, o Marcos Mion se destacou e acabou ocupando o primeiro lugar da lista, viu? Nossa. Vale ressaltar que o vínculo entre Luciano Huck e a Globo se encerra em 2025 só. E caso o Luciano opte por dar prosseguimento aos projetos fora da televisão, Mion, em apenas quatro anos de emissora, poderá ocupar... Ah, é daqui a quatro anos. Ah, então não é agora, é mais pra frente. É por causa do Luciano Huck sair candidato a presidente. É, mas não sei se... É, trocando em miúdos é isso, né? Em miúdos é isso. Poderá ocupar um dos dias e horários mais cobiçados na TV. Agora você imagina, pode ser daqui a quatro anos, mas é a pressão que fica na cabeça do Luciano Huck. Muito grande. Saber que o outro foi o preferido pro domingo e tal. E ele tá sendo mais elogiado, o Mion, do que o... Muito mais. Ele tá sendo muito mais, como é que fala, enaltecido, né, do que o... Mas também posso falar, o Caldeirão... Pode. Tem mais a cara do Mion... Esse Caldeirão, né? É, do que o Domingão tem a cara do Huck. É verdade. Então, nesse sentido, demora mais pro Luciano Huck dar uma cara pro programa. Até porque lembra que ele só ia estrear no ano que vem, aí como acabaram com o Faustão antes e o Thiago Leifert teve que sair pra fazer The Voice... Aí deram um programa que era a cara do Faustão pra ele. Então, aí deram um programa com a cara do Faustão, não deu tempo de desenvolver direito. Eu quero saber do Tutu que tá lá embaixo. Você acha que você vai ficar mudinho nessa discussão, seu Tutu? Coisa nenhuma. Vem pro fogo com a gente, você prefere Mion ou Huck? Fale! Eu acho que essa pesquisa surpreendeu o total de zero pessoas, né? Porque vamos combinar que todo mundo sabe que o Mion é favorito há muito tempo. E eu não falo nem só do Luciano Huck, coitado. Porque quando se coloca Marcos Mion com boa parte dos apresentadores atualmente, muita gente vai preferir o Mion. Eu acho que ele realmente tá num momento de carreira muito boa. Tanto que o programa dele é sempre elogiado, as pessoas gostam, tem a cara dele, como o Fefito acabou de falar. E assim, essa questão do domingo tá complicada, né? Porque você liga a TV no domingo pra talvez ficar um momento mais tranquilo, pra tentar dar uma risadinha, pra tentar dormir mais tranquilo pra semana. E aí, às vezes, você fica carregado com o Luciano Huck ali de uma forma mais pesada. E o domingo, como um todo, já não é mais o mesmo. Porque eu até vi um meme outro dia que a gente tomava refrigerante na garrafa de vidro no domingo, comendo macarronada, vendo Faustão e Gugu. Não tem mais Faustão, não tem mais Gugu, não tem mais refrigerante de garrafa de vidro da grande, não tem mais Silvio Santos, não tem mais Silvio Santos, tá vendo? Como é que faz? O domingo não é. É o que a gente é que eu tô falando. Não é mais o mesmo domingo que a gente tá falando. É verdade. É verdade. Tá puxado o domingo. Era mesmo. Faustão, é o Gugu fazia um complemento ali. E olha, eu vou te falar, eu sinto falta das pegadinhas do Faustão, gente. É, então. Desculpa, pegadinha não, né? As vídeo cacetadas, as vídeo cacetadas, eu sinto falta mesmo. Eu também, Heitor, e daquele jeito do Faustão falando, né? Dele narrando, inclusive. É, ele narrando, é. Eu sinto falta. Eu também acho. Eu também sinto. Mas o Leão tinha até um ponto. Tinha época da minha infância que você ligava a TV às duas da tarde, até a noite era Silvio Santos. É verdade. Porque o programa dele não é que durava duas horas, durava uma tarde e a noite inteira. Oito horas. E aí no meio tinha Tentação, aí no meio tinha Em Nome do Amor, sabe? Sabe, ia trocando os programas e era um atrás do outro comandado pelo Silvio. Isso faz falta. Faz falta sim. Faz falta sim. É verdade. E aí é que nem aquela música da turma lá do Titã, né? Que eles falam que domingo é dia de macarrão e programa Silvio Santos, né? Eles falam de uma música isso, né? E mesmo depois que Silvio Santos diminuiu, o Gugu ocupava uma boa parte. Então também era muito histórico. É verdade. A gente ficava acompanhando embates Faustão e Gugu atentamente. Não, a perda do Gugu foi algo assim que, nossa, é realmente um buraco que se fez na vida de tanta gente e da TV. Assim como a Hebe na segunda-feira. Como a da Hebe também. Existiu uma rotina, né? Existiu uma rotina. É verdade, é. Ai, que saudade da Hebe. E com a camiseta dela na segunda-feira, por mim, usava todo dia pra estar abençoado por ela. Olha, eu acho que é uma saudade imensa também, né? É, mas eu acho, turma, que... Ano que vem vai fazer 10 anos. 10 anos já? Nossa, já. Olha a morte da Hebe, que coisa. Impressionante. Aí, lógico, mal comparando, é que nem o Jô Soares, né? 11 e meia, no final da noite, né? A gente sente ainda... Eu sinto falta de dormir com aquele beijo do gordo que ele falava. É, tinha um charme, né? Tinha um charme. Tinha um charme. Hoje ter o Pedro Bial, mas não é a mesma coisa. Não é, entendeu? Ah, eu não sei. A TV tá esquisitona. Tá em mudança, tá em mudança. Tá esquisitona. Tá esquisitona. Agora também tem uma história que tá esquisita. Tutu, a gente já volta com você. Porque eu quero entender se é o Leão Lobo. Ontem no Mulheres, a gente até confirmou essa informação dada pelo Flávio Rico. Eu confirmei hoje de manhã também. Pois é, de que a Anny Lotherman, a elegante do tempo lá do Jornal Nacional. Adoro ela. A gaúcha, linda. Muito chique, né? Achei ela chique demais. Ela pediu pra sair da Globo pra ir pro Faustão. Mas aí, parece que a história não é bem assim. Tô muito confuso, Leão. Exatamente. A Anny Lotherman afirmou hoje que não tem conhecimento de que estaria de saída da TV Globo para integrar o novo programa do animador Fausto Silva na Bunch. A jornalista respondeu pra Splash, não confirmo nada. Você precisa falar com a Globo. Não estou sabendo de nada disso e não confirmo nada. É esquisito, né? É esquisito. Até essa resposta meio agressiva ficou esquisita. Não estou sabendo nada, meu... Claramente você está sabendo. Está sabendo. Porque se você não vai, você está sabendo que você não vai. Se você vai, você está sabendo que você vai. Não tem meio termo nesse caso. Claramente você está sabendo. É verdade. É que nenhuma vez eu perguntei pra assessoria de uma moça, mas ela abortou ou não abortou? Ela falou assim, nem sim, nem não. Esquisito. Eu ia pra um caso... Isso, eu ia pra esse caso. Eu ia pra... Meio grávida. Não existe meio grávida, né? É. O nome está, né? E tem uma coisa que ontem surpreendeu muita gente. Essa notícia estourou ontem à tarde. Diz que ela ia pra Faustão substituir a Júlia Gama, a Miss Brasil, como repórter. Mas à noite ela estava fazendo a previsão do tempo no Jornal Nacional. Eu vi. Será que a Globo não pediu pra ela não se manifestar enquanto não sair de vez? Mas ela sairia porque a Globo mandou ela embora? Ou porque ela aceitou ir pra Band lá do Faustão, será? Ou será que é igual a história do Faustão? Como ela tem contrato ainda com a Globo, ela não pode falar. É, pode ser. Só quando acabar o contrato... O Faustão convidou ela. É, o Faustão convidou ela. Só que ele gostou dela quando ela participou de um zing-dong e tal. E aí a Miss Brasil, a Júlia Gama, pediu pra sair. Pediu pra sair. Do programa dele. Por causa de problemas pessoais. Sei, sei. Precisava de uma nova repórter. Então escalou a Annie Lotherman. Eu, pessoalmente, não sei se o Leão vai concordar comigo. Eu acho um erro. Ela ia pro Faustão. Não por nada, porque o programa do Faustão vai ser ótimo, vai ser divertido. Mas ela vai ser só mais uma, né? Eu acho que ela vai ser só mais uma, porque o programa é do Faustão. E na Globo, eu acho que ela tinha uma carreira ascendente. Eu também. Ela ia ser como a Maju, que começou na previsão do tempo e ia acabar passando pra uma bancada, porque ela é muito elegante. Ela é verdade. Ela fala muito bem, ela tem uma dicção incrível. Então acho que ela ia acabar na bancada de um telejornal eventualmente. Eu também. Agora, vocês acham que ela, indo lá pra Band, ela ocuparia também o espaço daquela moça lá da... da... Paloma Totti, Ciciana, Vilas Boas. Deu? Da moça que foi do Faustão, aquela loirinha. A loirinha que foi do Faustão, esqueci o nome, que é tia daquela atriz. Adriana Collin. Adriana Collin. Aquela dali pra fazer merchan. Nesse caso, ela faria reportagem. A sua reportagem? É. Eu acho esquisito. Mas será que ela não achou melhor? Fora o risco, né? Que a gente conhece bem o histórico das duas emissoras. Né? E a gente sabe que tudo ali pode mudar. Verdade. Na hora pra... Já diria a banda metrô. É. E no balanço das horas, tudo pode mudar. Já diria mesmo... Não é? Você cantou bem, Pepito, mas já diria mesmo o Café com Bobagem, né? Que foi pra ganhar o programa e até agora só tá na rádio. É, então, eu já vi Walter Clark. Na rádio. Chegaram lá na band e falaram, vou mudar tudo, e mudou tudo, e dali um mês não era mais nada aquilo. Então é complicado. Agora a gente também tem que lembrar, tem o caso daquela Kalinka Schutle, eu acho que é, Kalinka Schutle, obrigada, Pepito, por esse olhar de que eu vou longe. Kalinka Schutle, que ela tá na bancada do jornal da Band, é uma morena de olhos azuis. Aliás, tem um monte de gente, eu não consigo entender quem que apresenta aquele jornal. Ele só faz rodízio, é muito bacanudinho. É muito rodízio pra minha cabeça. Ele só faz rodízio. Mas a Kalinka, ela apresentava o Auto Esporte de manhã na Globo. E sabe quem que a Band contratou agora? E essa é maravilhosa e vai fazer, acho que, muita diferença lá. Adriana Araújo. Ah, do Telejornal. Não sabia. Não sabia. Bom, mas talvez ela tivesse, perdão, te interromper, mas já interrompei, eu vou mesmo. Deixa eu te falar. Ela, talvez ela tenha preferido sair dessa coisa do tempo e ter ido fazer reportagem, reportagem, que talvez ali na Globo fosse demorar muito tempo pra ela ir pra uma bancada. Você podia te colocar no fundo verde, fazendo previsão do tempo de famosos, né? Eu? É. Você já tinha pensado nisso, lembra? Vamos fazer um dia. Vamos. Vamos fazer um dia. Mas você falou de rodízio, vamos no rodízio de opiniões, porque eu quero saber do tutu, tutu. Isso. A Anny Lotherman vai ou não vai pra Band? Olha, eu acho que se ela tá escondendo a informação, porque afinal vocês falaram, né? Ontem mesmo ela apresentou o tempo e tudo certo. Então assim, ficou uma situação meio complicada, né? Porque é o que vocês falaram. Como que ela fala que não sabe de nada, mas teve todo esse boato que nem chegou nela? Então tá meio esquisito. Eu acho que tá uma história meio mal contada, gente. Eu também acho. Eu acho que ela vai. Tem essa impressão. Tá meio mal contada essa história. Será, tia? Eu acho que ela vai, Hector. Você me desculpa, eu acho que ela vai. Eu acho que ela vai. Não vai nesse momento. É, não vai nesse momento. Vai cumprir o contrato, fazer direitinho. Mas aí a Globo libera ela pra continuar apresentando o jornal ali, aliás, o tempo? Porque quando saiu a notícia do Faustão, de que o Faustão ia pra Band, a Globo tirou o Faustão do ar. Foi. Ele saiu do ar antes do tempo por causa disso. Esse é um bom ponto. Agora, tem um outro ponto. O senhor Flávio Rico, que foi quem deu a informação, é alguém muito bem relacionado com o Faustão. É verdade. Não se nega isso. Ele é uma boa fonte junto com o Faustão. É verdade. Então, se ele tá dando a informação do Faustão, é que alguém muito quente do Faustão ou pro Faustão, passou pra ele. E tem mais. Leão tava falando da Band, das mudanças e tudo mais, mas quem vai pro programa do Faustão não vai pra Band. Vai para o programa do Faustão. Isso. Porque o Faustão vai bem amarrado. Ele é aquela pessoa que ganha muito dinheiro pra pagar todo mundo. Vai pagar todo mundo. A produção dele não é uma produção da emissora, é a produção dele. Verdade, né? Então, aí é um Faustão que manda e desmanda. É, mas tudo vai depender do retorno dele na Band. É, mas é que essa coisa de negar o convite, eu falar que não aconteceu ou que não sabe de nada e depois, sei lá, tá lá, é uma coisa meio esquisita. Não sei, eu acho estranho. É, eu acho que ela vai... Eu acho que a resposta dela agressiva é que me... Chama atenção. É, ela podia ter dito assim. E o diretor que tá meio desanimado falou, ai, tem que mudar a notícia. Não, ela podia ter dito assim, eu não sei, ainda chove em Minas, faz sol. Espirito Santo e tem Trovoadas do Sul. Agora, respondeu mesmo, eu não posso. Pra animar o diretor, o que quer que a gente mude de assunto, o Leão tem a melhor dica, mas é uma dica que vai te animar. Vamos animar tudo, tá? Presta atenção nessa dica que você vai ficar animado. Ó, companheiro, você... Eu tô precisando dessa dica aí, Lai. É, você fica tão feliz. Eu? Por quê? Porque você gosta do Fafá. Gosto. Você é muito fã do Fafá. Você é crush do Fafá. Do Fafá? É. E agora, o Leão vai falar tudo sobre o Fafá. Vai te falar sobre a volta de um homem que não sai da sua vida, da sua cabeça. Fagundão? O próprio, Antônio Fagundes, tá de volta. Quem achou que ele ia ficar vendendo remédio há muito tempo? Não, 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 não. O fim do casamento entre Antônio Fagundes e a Globo pode estar com os dias contados. Oba, ele vai voltar para o cinco? É, isso porque a emissora prepara aí, diz que um super projeto, deve ter chegado junto na grana também, né? Um super projeto para uma volta triunfal do ator em 2022 e as negociações já estão avançando em pleno vapor, viu? Toda vez que fala a volta triunfal, eu imagino tapete vermelho, a pessoa entrando com balões, confetes, sei lá, é o Lucas abanando. Um camarim cheio de frutas. É, aquele camarim cheio de risole. Não, não, é. Cheio de risole. Acho que não é tão assim, turma, é só um como vai, seja bem-vindo. Não, e muito... Para o Mion fizeram tapete vermelho, carrinho de golfe, chamou ele. Mas o Mion tá vindo da Record, coitado, ele tá vindo, como se já tá, tá do sentimento, como é que é, quase morte, então fizeram uma ressuscitação do rapaz. Tá bom, tá, 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 Werneck. Então, como disse, é tatá, né? Ai, querida. Olha, o Fagundes teria um novo modelo de contrato com a direção da casa, estaria no projeto, aquele projeto, né, que a gente sabe só por obra, mas deve ser muita grana, né? Projeto feito sob medida pra ele e que irá ao ar no ano que vem, viu? Ai, que legal, hein? Segundo apurou na telinha, o Antônio Fagundes foi procurado pela direção da Globo em outubro, depois de ter deixado de ter contrato fixo na casa. Embora a saída não tenha sido tão amistosa quanto se pensa, né? Ele aceitou sentar para ouvir o convite e acabou gostando bastante do projeto que lhe foi enviado para aprovação. Ai, que bom! Quando deixou a empresa, Antônio Fagundes confidenciou a amigos que ficou chateado com o tratamento que lhe foi dispensado. Isso porque o seu contrato sempre teve uma cláusula que o liberava em dias específicos da semana para trabalhar no teatro. E nesse novo acordo tentaram retirar isso, o que acabou não sendo aceito e por isso não houve naquela época acordo. Diante disso, chateado, Fagundes declinou do convite para participar de Pantanal, por exemplo. Ele faria o papel principal do Pantanal, se negou, ficou para o Marcos Palmeira, né? Porque ele faria todas as novelas do Benedito e Barbosa, praticamente, na carreira. Mesmo não estando contratado, né? Mesmo com aquele contrato pedreiro que é só por obra, mas essa história de não poder fazer o teatro dele é o que pegou, né? É, mas posso falar também, né? Pode. Você tem que viajar para o Pantanal. Então. Toda semana. Aí volta, aí vem fazer teatro aqui, aí vai para o Pantanal. Então. Ah, não, é verdade. É, cansa, né? Vamos combinar aqui. No tempo de pandemia ainda que já está todo naturalmente cansado. É verdade, Pepito, bem lembrado. Mas já estão acabando de gravar o Pantanal, né? Já? Já, já está acabando. Vai estrear só lá, abril, por aí, né? Mas já estão acabando. Ah, é lá eu? Já está, turma? Já está... Já está na terceira fase dos dissertores. Na terceira geração já de Pantanal. Exatamente. Já, já, jacaré, gente. A onça já virou mulher. A onça já virou mulher. Ai, jacaré já virou bolsa. Agora, e essa treta, Pepito? Vamos para a treta. Está na hora de girar essa roda. Qual é treta? E a gente falou de vários famosos que estão passando pano para o DJ Ives, aquele que espancou a mulher e foi flagrado em vídeo, espancando a mulher quando grávida, quando com Covid. Pois é. Ontem, mais uma pessoa foi exposta nas redes sociais, Márcia Felipe. Lembra dela, do Power Campo? Sim. O que causava? A do bife? A língua do bife? A que botava a banana embaixo do travesseiro do outro. Ah, foi ela que colocou a banana embaixo do travesseiro. Leio, leio. Márcia Felipe. É cantora, né? Ela é cantora. Cantora. Cantora de forró. Márcia Felipe, que quando estourou a história do DJ Ives, foi para o Twitter falar sobre agressão contra a mulher e, inclusive, demonstrar solidariedade à Pamela Holanda. O que aconteceu com Márcia Felipe essa semana? postou a história em casa, confraternizando com Pamela Holanda, com o DJ Ives. Ah. Difícil de se defender, hein, dona Márcia? Foi chá. Difícil de se defender. Olha aí. Olha lá. Juntos. E produzindo música juntos. Eu não entendo de verdade como é que artistas se preocupam tanto com a própria imagem e acham que eles vão passar ilesos ao se aliar a alguém que está sendo acusado, acusado mesmo, com direito a vídeo, mostrando de agressão. Eu acho que na cabeça desse povo é assim, ah, o povo esquece rápido e agora já passou, já saiu da cadeia, já tudo bem. Se o povo esquece rápido, eu estou aqui para lembrar. Eu vou lembrar sempre. Eu também. Eu não consigo esquecer. Até porque a gente sabe, estatisticamente, que o comportamento dos agressores de mulheres tem muita reincidência. É verdade. Então não pode se esquecer mesmo. Eu não esqueci de Lindomar Castilho. Nossa, Lindomar Castilho. Lembra? Eu não esqueci daquele casal lá que matou a filha da Glória Pérez. Não vou nem citar os nomes dele, né? Nossa Senhora. Então, não tem como esquecer de um agressor de mulheres. Márcia Felipe, para ganhar like, a gente não pode falar as coisas da boca para fora. A gente tem que falar as coisas que a gente acredita, Márcia. Não adianta ir para o Twitter, ficar falando contra a agressão, falar que ele errou e tudo mais. E aí, meses depois, está confraternizando com ele, pega mal demais. Mesmo porque, né, Pepito, você falou uma coisa aqui que eu levo em conta e acho que o Laya também pensa a mesma coisa. Muito que a gente posta nas nossas redes sociais quer dizer a respeito da gente mesmo. Sim. Então, se eu posto uma foto com uma pessoa desse nível, isso está dizendo muito ao meu respeito. Claro. Não é verdade? Então, a partir do momento que eu me nego a fazer uma foto com essa pessoa, isso também diz respeito a mim, né? De não querer participar e estar ao lado de uma pessoa que fez uma coisa horrorosa dessas, né? E tem outra coisa também que acho que conta aí. Tem poucos compositores realmente frutíferos, vamos, nesse meio, né? Então, de repente, ele me parece, pelo que me falam, né? Não sei. Ele bombava. Ele bombava. Ele era talentoso por esse tipo de música que ele fazia e tal, né? Ali em todo o direito de retomar a carreira dele. O que me espanta é que as pessoas continuem consumindo. Isso. Porque eu não consigo separar o artista da obra. Também não. Se eu sei que o artista é racista, que o artista é um abusador... Eu parei de assistir filmes de várias pessoas, depois que vieram escândalos. Eu falo assim, mas se ele fosse pedreiro, ele ia parar a carreira dele? Não, ia continuar. Mas pedreiro, gente, não é famoso. Mas eu não chamaria pra trabalhar na minha casa. Exato. E ele tá no microcosmo, assim como médicos, assim como jornalistas, assim como, enfim, como várias profissões. Estão no microcosmo. Quando a gente tá falando de um artista que é nacionalmente conhecido, a gente tá falando de exemplo. E aí, de muita gente que se influencia por isso, num país inteiro, em escala nacional. Então, vai fazer sua música, mas daí é você em casa consumir. Acho esquisito, mas essa é a minha opinião. Todo mundo é livre pra discordar sempre. Vamos mudar esse assunto, então, porque Dona Anitta ia se apresentar no Prêmio Multishow. Ia? Ia. Não vai mais. Cancelou em cima da hora o Multishow. Foi agora, olha, para as redes sociais e disse que, infelizmente, a Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow, por incompatibilidade de agenda. Deve ter ficado nos Estados Unidos, né? É uma pena não termos sua energia esse ano, mas não faltarão edições para nos divertirmos juntas com a Poderosa. O que é muito engraçado, olha, o muito curioso, não engraçado, é que a gente já perdeu a Luzi Mila nesse show, né? É verdade. Nesse prêmio, que ela se recusou, lembra? Deu aquele bafão todo com ela. É verdade. Mas o Prêmio Multishow vai ter a estréia de uma cantora nos palcos. O que é aí, Pepito? Ela engole o preconceito com farofa. Engole, bem a dica. Farofa? GK? É. Você falou da farofa da GK? A Pabllo? Não, é a estreia, não. A estreia? Vai estrear? Vocês não ouvem a música dela, né? Porque esse é o verso mais famoso da música dela. A Juliette. A Juliette! A Juliette! É verdade. A Juliette vai estrear no palco. A gente vai ver a Juliette no palco. Eu só ouvi uma música da Juliette, que eu achei linda, inclusive. Eu só vi ela cantando aquela do Gil, achei linda também. Essa é a dela? Não, essa é a da Anitta. É a que a Anitta fez em sua homenagem. De engolir o preconceito com a farofa? Não, essa é em sua homenagem. Essa é Girl From Rio Tietê. Ah, Girl From Rio... Tietê. É quem é feita em sua homenagem. Girl From Rio Tietê. É, que tem até o busão que eu saio da foto na frente. Você vai ali do Sacomã, naquele busão? Passa no Tietê. É verdade. Quer performar? Mostra a coreografia pra gente ver. Quero, quero. Mostra a coreografia. Deixa a gente ver. Deixo. Mostra. Aqui, olha aí. Tô de barriga? Tô de barriga? Tô. Tietê. É que eu tô apertada no ônibus. Tá dançando com quem tá com vontade de fazer xixi e tá no busão. Então desfila as margens do Tietê. Você viu que ela segurou no ônibus ali, ela tá no busão. As margens do Tietê? Desfila assim, vai, sai, sai, capivara, sai pra lá. As capivara aqui querendo me morder, deixa eu voltar. Voltei, as capivara ficam loucas. Então não tem a lita no Prêmio Multishow, mas aqui não falta recado bom pra você. Depois desse recado da Tietê, o Tietê vai voltar com tudo sobre a fazenda e a formação da roça ontem. Quero só ver, hein? É verdade. Diz que o namorado da Estê foi na farofa da Jaqueta. Ah, foi? Aquele bonitão? Sabe quem foi também? Quem começou a seguir ele? Quem? A noiva da MC Gui. Esses influenciadores, eles não dão ponto sem nó pra ganhar like, tá vendo? Mas antes, tinha até recado. O recado. Ele é... Agora, Arthur, você gosta de leite condensado? Ai, de novo? Deu briga? Ah, fofoca aí! Eu amo leite condensado, meu povo. Ainda mais quando tem treta envolvendo leite condensado. Mas hoje, a gente vai falar de outros assuntos. Porque dessa vez, deixaram o leite condensado em paz. Ah, é? Não tem treta com leite condensado hoje, tia. Não? Mas tem outros assuntos, é claro. Por exemplo, nós vamos começar a pauta da fazenda falando sobre Daiane Melo. A modelo que foi eliminada na semana passada, ela participou de uma live na Record TV Goiás. E ela falou, gente, que não vê nada demais entre o Dinho e a Estê. Ela descartou qualquer envolvimento amoroso entre os dois. E aí, ela aproveitou pra mandar uma bela indiretinha pra quem tá aqui fora, tipo MC Mirella, tipo o ex-noivo da Estê. Ela decidiu dar um recadinho pra eles. Roda aí pra gente ver. As pessoas que eu adoraria que ganhassem. Toda essa história do dia e da Steph, eu não acredito. Eu acho que as pessoas realmente se pay plus. A gente tá sempre ali, destruído psicologicamente. A gente tá falando de sexo, a gente tá falando de amor, de família, de marido, de mulher. Então, eu acredito muito, assim, que as pessoas, pelo simples fato de que a gente tá sensível, eles se tratam como irmãos. Então, essa coisa, assim, eu acho, tipo, namorados que mandam um comunicado, namorada que já se sente solteira antes, né, de conversar. Eu acho que tudo isso é muita especulação. E eles querem navegar aí na fama das pessoas que estão lá dentro. Eu acho. Do meu ponto de vista. Não, nunca vi nada, assim, contradinho. Gostei. O MC Gui, agora, ele tá só me decepcionando em algumas coisinhas. Eu acreditei. Eu, inclusive, eu falo com a Bia, namorada do MC Gui, me escreveu. Disse, Dayane, fui a única mulher que respeitou meu namorado lá dentro. Muito obrigado. Então, assim, eu sei. É bom que as pessoas saibam dos meus valores e saibam o que eu sou realmente. Vocês viram, né, gente? Ela disse que ela não vê nada demais da relação entre Jim e Sté. E ela também cutucou a MC Mirella e o ex-noivo da Sté, falando que acha que eles estão tentando surfar na onda da fazenda pra tentar garantir alguma visualização, algum like a mais nas redes sociais. Mas, gente, não dá pra ser irmão sem estar embaixo do edredom? Ou sem depois ficar dizendo que catucou três vezes embaixo d'água? É. Eu acho que isso não é uma relação entre irmãos, né? É, eu não faço isso com a minha, não. É, eu acho que ela é bem distraída, essa moça, né? Ela, aliás, na participação dela... Agora, vocês viram que curioso que ela falou da Bia? É. Ela falou que a Bia, a noiva, né, do MC Gui, mandou mensagem pra ela dizendo que ela, Dayane, era a única que respeitava o noivo dela. Nossa, porque ele é um gostoso, irresistível. Mamãe passou açúcar em mim. Exato. Todas querem ele. É, uau. Todo mundo. É a leitura que dá, né? Da forma que ela, pelo menos que a Daye falou que ela disse, Daye tem D, que ela quis dizer que o MC Gui é o desejado dentro da família. Até cruzei o braço aqui, Tutu. E que a Daye, ele conseguiu resistir, né? Isso, tia. Ai, é. Ele conseguiu resistir a sedução do MC Gui. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Então, assim, vamos pra roça, gente? Vamos pra mim da roça. Por favor, Tutu, que eu tô prestes a mandar um simanca aqui. Vamos pra roça, pra não forrar besteira. Porque o Dinho finalmente tá na roça, meu povo. Aê, Gui. Aê, Gui. Ele foi indicação direta do fazendeiro Rico. O Rico indicou diretamente o Dinho para a roça. Milady Mihaly também está na roça por conta ali, gente, da dinâmica dos poderes da chama, né? O Dinho tinha o poder da chama vermelha e por conta disso a Milady acabou sentando no banquinho. Milady. No lugar do Acrebiano. Ah, ficou? Isso. Nós temos também a Lili, que foi puxada da Baia, e a Solange, que restou justamente aonde? No resta 1, né? E foi muito burra. Então, menina. Por quê, menina? Porque ela podia vetar alguém pra fazer a prova do fazendeiro. E ela vetou a Milady. Primeiro que se ela reclama que ela é fraca em prova, que os caras todos colocam ela nas provas porque ela é fraca. Então, se é esse o pensamento dela, porque eu não acredito que mulheres são mais fracas, tá? Vamos deixar bem claro. Mas se é esse o pensamento dela, então veta o boy, vai com mulheres, impede a igualdade. Mas o ódio foi mais forte, né? E mal sabia ela que a gente estava torcendo muito pra que ela vetasse o Dinho, porque ele ia ser eliminado com toda certeza. Exato. Eu acho que esse é o ponto mesmo, porque o Dinho... Mas eu acho que quem vai ser eliminada vai ser ela, Solange. Você acha? Eu também acho. Ah, porque ela comprou esse papel de megera. Ela errou. Perdeu o lugar no top 3. No finalzinho ela deu uma perdida, né? Tia, você lembra da Carminha? Lembro. A Carminha botava a culpa em quem? Na Rita. Tudo era culpa da Rita. Porque a culpa da Rita, a Solange, tá assim com a Milady Mihaly. Tudo é culpa da Milady. Tá igualzinho. Baixou a Carminha nela, só que em vez de ser Rita, ela coloca a culpa na Milady Mihaly. Inclusive depois que acabou a formação da Roça, adivinha de quem a Solange foi reclamar e botou a culpa? Da Milady Mihaly. Claro, vamos ver o vídeo, roda aí. Ai meu Deus. Vocês concordam que a Milady é misteriosa? Sim, ela fez coach. Nisso a Solange tá certa. Ela não move uma palha pra não fazer barrar. Mas ela é tão burrinha, a Solange, que ela conseguiu transformar essa mulher que é misteriosa, que é planta, foi planta o programa inteiro, na grande vítima. Ela vai dar o prêmio pra ela. É, até porque no começo desse vídeo a gente vê, porque eu fui atacada, eu fui perseguida, por conta da Milady Mihaly. Então tudo virou culpa da Milady, gente. E a Solange ficou muito ranzinza, né? É, foi ela que fez tudo. Eu acho que é isso, né? O povo não gosta de ranzinza. Tudo ela fala assim, ai, mas eu queria voltar. Ai, tomara que eu consiga, né? Ai, se eu voltar a fazer dele, ai, não sei o que, né? Ai, porque a Milady, né? Ela tá chatinha. E eu ganhei a prêmio e ela fica brava. Mas tem uma questão pra mim que vai além. Você tá numa casa com nove pessoas. Você pode se aliar a qualquer uma das nove pessoas, sabendo de vários que já voltaram de Roça. Aí você escolhe se aliar a Dinho e MC Gui, Dinho que nunca foi pra Roça, E MC Gui que voltou de 1, quando tem gente já voltou de 4 a essa altura? Não, Solange! Pelo amor de Deus! Ah, tá pensando no jogo um pouco, né? É verdade, porque aí você consegue ver que o jogo de quem voltou de 4 tá, né, vai mais... Como é que você se alia a MC Gui, gente? Não peço nem pro MC Gui me ajudar a trocar um pneu que sabe me aliar no jogo. Não, e transformou o Rico e a Milady nos grandes... Grandes contrastes com ela, ou seja... É, inimigos, né? É, e a história da Solange com o Rico é uma história engraçada, né? Se a gente foi do começo do jogo até esse momento, eles já se amaram, já se odiaram, já se amaram de novo. E agora estão se odiando de novo. Tanto que o Rico, depois da formação da Roça, decidiu falar algumas coisinhas sobre a Crebiano e também sobre Solange. Vamos ver! É, gente, o Rico tá com uma leitura interessante de jogo. É, porque o Bill, de fato, é escorado nos outros. É, então, o Bill, ele realmente, o jogo dele é tentar se aproximar de quem ele acha que tá mais forte. Como a Solange voltou de 4 roças, na leitura dele, a Solange tem potencial pra chegar na final, né? Então ele tá nesse jogo, assim, mais ou menos, né? Tutu, e eu vi uma manchete da Stephanie dizendo, ai, quem será que separou dos famosos? Gente, você não sabe de nada. Imagina a cara dela quando ela souber que é separada é ela. E ela mandou recado pro boy, gente. Ela conhece o noivo, né? Pelo que ele falou. Aliás, eu, olha, eu achei maravilhoso o discurso dele, viu? Ele não foi ofensivo, elogiou a Esté como mãe, como mulher guerreira e tal, tal, tal. Mas... É difícil dar um toco sem parecer ressentido, Leon Lugo, né? Eu achei muito elegante da parte desse ministro. Aliás, além de ser lindo, eu achei ele bacana também. Mas eu acho que ele tá surfando na onda, viu, Leon? É, sim, pode até ser. Ah, ele não é bobo, ele é influenciador, tá ganhando os seguidores dele, meu amor. Ele tá aproveitando também o momento. Foi lá na farofa, né, como o Fefito falou. Foi na farofa da GK ontem, ele. Tava todo mundo na expectativa, inclusive, ele encontrar a MC Mirella pra os dois se pegarem. E aí a Stephanie Baez tava lá e falou, ela vai ficar longe, que eu não vou deixar ela chegar perto dele. Foi proteger a amiga. E olha que coincidência, a noiva do MC Gui, magoada, começou a seguir ele. Olha! Que coisa! E olha que coisa esquisita! Esse povo sabe fazer render uma história de um jeito. A pauta tem que render, gente. É, tem que engrossar o caldo, ele sabe engrossar o caldo. Justamente. Coloca mais água nesse feijão pra render, tia. É, eles tão botando mais água no feijão. Podia ser novelista, não são malícia manso, mas sabem tramar. Até porque, dentro da fazenda, o pessoal tá entregando conteúdo também, porque a Stephanie, gente, decidiu mandar um parabéns para o ex-noivo dela, sem saber que é ex-noivo. E o MC Gui também aproveitou pra mandar um beijo pra namorada dele, que não sei se é namorada mais ou não. Ah, e chatos os dois. A minha única dúvida na história toda é se é Vitorigo ou Vitorigó. Boa! Porque eu não sei qual é o nome dele. Vamos pular esses vídeos do chatos? Ah, mas é tão bom a cara deles, a ilumina deles. Vale a pena. A vergonha alheia não é maravilhosa? Ah, é demais. Eu achei meio cínico. Péssimo ator. Eu amo, eu amo pela vergonha alheia que eu gosto desse vídeo. Tá certo, tu compensou. Não, e ele faz de uma forma, assim, tão cínica, né? Sim. Como se ele tivesse morrendo de saudade dela, tá? Tá assim, tá bom. Mas olha, a gente tá comemorando um ano e um mês, gente. Mas olha, a gente tem que fazer a roda girar muito rápido, porque a gente ainda tem a rodada dela de fofocas. Então antes, vamos falar do Bill. Bill duvidou dos poderes do Lampião, foi isso? Já vamos ver o vídeo do Bill, então, falando da produção mexendo no poder do Lampião. Roda aí. E aí corta o áudio. Acredito em tudo que o Bill falou. Nesse caso, não é teoria da conspiração. A gente não vê uma câmera 24 horas nesse Lampião. A gente sabe que eles são trancados no quarto, às vezes. A gente sabe que a produção pode, de madrugada, em algum momento, pegar e trocar o envelope que tá ali dentro. Tenho certeza disso. Dependendo de quem seja o sorteado. O sorteado, pra poder mexer no jogo. Eu tenho certeza disso. O Bill tá coberto de razão dessa vez. Olha, ele espera. Eu quero saber a opinião do Leão Lobo. É. Mas também tá no terceiro reality dele, né? A gente já deu pra perceber. Já sabe, né? Já sabe. Essa conspiração faz sentido, Leão? Ah, essa faz total. Olha, todos nós achamos. Você também acha, Heitor? Concordo, concordo também. Essa faz sentido. Pode acontecer assim. Ai, que barato. Mas enfim, hoje à noite a gente vai descobrir quem vai receber o novo chapéu da semana. Tá bom. Tutuzinho, o diretor falou que a gente já se despede de você agora. Tchau, Heitor. Até amanhã, né? Tchau, gente. Beijão e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até quarta-feira. Agora a tia prometeu. É verdade. Quem é o boy da Débora Falabella. Isso, eu quero falar de relacionamento. Ela pega bem, né? Normalmente ela pega bem. Ai, Débora Falabella sempre, né? Olha, a Débora Falabella, turma, está namorando. Quem deu essa notícia foi a turminha do En Off. Olha que graça ela. Sabe quem ela está namorando? Um diretor chamado Fernando Fra... Fraiha. Eu sou do Fraia. Fraia que fala? Fraia. Aí é você que eu já conhecia, Pepito. Mão e amigo do meu ex. Aí é. Ele é diretor, sabe do quê? Da nova versão do romance Cordilheira, de Daniel Galera. Olha, e as imagens foram rodadas lá em Ushuaia. Ela fez o Cordilheira? Fez, lá em Ushuaia. 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 Saúde. Espirrou saúde. Ushuaia. Saúde. Lá na Argentina ela estava gravando. E aí, ela não assumiu publicamente, mas parece que ele, turma, muito romântico que é, colocou uma foto dos dois, sabe, Lion? Colocou só um coração. Fica a dica. Ai, é tão bom quando alguém assume a gente, né? É verdade. Achei lindíssimo. E ela que é pisciana, né? Toda romântica também, deve ter adorado. E eu, você viu que ela te mandou em direto. Ela tá esperando você postar uma foto assumindo ela. Eu vou mandar. Ó, e muita gente comemorou esse novo namoro. A Tata Werner que comemorou. Bom, ela que tá solteira desde o fim do namoro com o dramaturgo Gustavo Vaz. Ela tava namorando com o Gustavo Vaz. Ela pega bem. Sei que é. E quem pariu? Quem pariu? É. Tem gente que foi pai. Ah, é verdade. Nasceu Gael. Não é Gael. Nasceu Kael. Olha, mas vai dar uma complicação esse menino, hein? Kael com K. Nasceu Kael, filhinho. Sabe de quem? Do Kaique Brito e da Tamara Dalcanali, turma. Que é a namoradia do Kaique Brito. Olha que graça. O Kael nasceu. Ai, que legal, hein? A mão esquisita que tá dele, parece uma mão de plástico. É, mas ele tá meio assim porque ele não sabe segurar direito. Aquele que não sabe segurar o bebê, né? É, tá aprendendo a segurar ainda, né? É, tá aprendendo a segurar. Nasceu dia 7, mas conhecido como Out, terça-feira. Tá com medo de machucar. O ator celebrou a chegada do primogênico, primogênito, perdão. Ele escreveu Amor Maior. E é mesmo, né? Nossa, que graça, viu? Bom, escuta, pensa nisso, que a gente conheceu o Kauan, olha isso. O Kaique Brito, quando ele era desse tamanho, ele nem se vestia de menino na novela ainda, ele era vampirinho, não é mesmo? Ah, é verdade. A gente viu o homem crescendo, tá vendo o homem virar pai. E a gente tá o quê? Ficando velho. É, eu conheci eles bebezinhos, junto com a irmã bebezinha, faziam comerciais. Antes de sair do bebê. Nossa, meu. O bom de mim é que eu já nasci velha, né? E continuarei. Aliás, tá na hora de você congelar essa idade, viu Amor? Daqui a pouco chega nos 100, é uma loucura. Repito, eu tava pensando isso, se eu fizer mais 20 anos desse trabalho que eu faço, eu vou tá com 100 anos. Tá vendo? Na hora de congelar essa idade, Amor. Senão vai comprometer os cremes que usa. É, não é? É, boa idade lá. Agora, olha, enquanto a gente pensa na idade dela, a gente vai seguir o rumo para as risadas. A gente vai para o Rápido 10. Roda a vinheta. Oba! Simária diz, estou correndo de homem. Ah, já eu tô correndo atrás deles, que eu tô tão carente. Turma do céu. Ai, Simária. Obrigado pela parte que lhe toca. Jornal Nacional erra nome de Nília Cabral. Será que eles chamaram ela de Pereirão? Largados e pelados, abrem inscrições para a próxima temporada. Será que eles não aceitam gente que vai de bichezinho, cabelo grisalho? Eu tô querendo escrever uma amiga. Será que rola? Ai, adoraria. Tatá Werner, que mostra os seios do Lady Knight. Ai, Tatá, eu só faço o Top Les do Soareu. Mas agora que você deu a ideia, eu acho que eu vou fazer aqui. Pode? Não dá tempo hoje, Aline. Você já fez isso antes, mas enfim. Ei, festa, vi tube, diz Alipe Ribeiro. Peguei oi, mas sou sua. Curioso, né? A tia me diz a mesma coisa, sabia? E é verdade. A Aline Moraes diz que comprou a primeira casa aos 17. Meu amor, aos 17 anos eu comemorava quando tinha o dinheiro do busão ou do macarrão instantâneo. Cada um na sua. Diogo Nogueira e Paola Oliveira, beijam em premiação no Rio. Não esquece, quando tiver em premiação em São Paulo, o beijo é com quem? Comigo, hein, Diogo? Ficou combinado, hein, Didi? Beijo. Maíra Cardi diz que não controla celular de Artur Aguiar. Você precisa estar segura de mim. Maíra, meu bem, olha, a questão não é você estar segura de si, mas o seu companheiro que lhe traiu 17 vezes não transmitiu segurança, entendeu? Vou precisar desenhar. Preciso desenhar. Nem me se loma comemora lá na farofa da GQ que conheceu a filha do Didi. Ah, ela falou que conhecia a Sasha. Que tudo, hein? Ah, você está andando com a tia, querida, porque a Sasha é a filha da Xuxa. É verdade, né? Graciane Barbosa dispensa lingerie em look para curtir farofa também lá da GQ. No caso, vamos combinar que ela economizou em tecido mesmo. Dá uma olhada, né, turma? Economizou em tecido, eu usaria esse look. O que ela estava? Meio difícil, porque o look dela normalmente é centauro, né? Que é muita bunda pra trás. Mas assim, o look roupa. Look roupa, sim? Eu usaria, eu acho que eu tenho físico pra isso. Você tem físico de rolê? Eu tenho, bastante de rolê. Bomba, bomba, fecha de mim, Moreno. Moreno, meu São Paulino e diabrado. A bomba de hoje é de um querido, um querido. Coitado, ele falou, não faço isso em casa e não pode fazer mesmo. Porque o que ele fez, turma? O que ele fez? Vocês vão ver. O que? Roda a bomba, faz favor. Coitado de esse cara. Tudo bem, mais ou menos, viu, Ratinho? Ele ficou afastado. Ele ficou afastado, sei como. Eu lembro. Hoje em dia ele está ótimo. Sempre assiste a gente e manda beijo. O povo achou que era brincadeira. Você viu que o povo da plateia fica batendo palma. É, porque ali no Ratinho acontece tantas coisas assim, né? Que eles acharam que era uma pegadinha, digamos. Olha, a gente gosta quando coisa dá errado ao vivo no programa. Mas assim, não. Eu prefiro as coisas no Mulheres. Quando dá errado um liquidificador, uma coisa no óleo. Dessas eu me divirto, porque eu adoro ver minha amiga virar meme, Regina. É legal quando pega fogo no sentido figurado. Exato. Isso é literal. Eu estava assistindo esse dia. Nossa, coitado, né? Você também estava assistindo, Leão? Também estava. Eu vi, assim, que eu percebi que era de verdade. Eu amo Luiz Ricardo. Uma das pessoas mais educadas que eu conheço. Ele é tão querido, né? Ele é mesmo. Por falar em pessoa educada, deixa eu dar um recado que eu ia dar durante o programa e esqueci. Hoje, dia 8, a partir das 6h30 da tarde, daqui a pouco, vou estar lá, inclusive. Rita Cadillac lança sua autobiografia. Maravilhosa. Na Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista. Se você é muito fã da Rita Cadillac, vá lá. Primeiro que é importante ler, incentivar a indústria do livro no Brasil. Mas mais do que isso, é importante celebrar a história dessa chacretes maravilhosa. É na Martins Fontes, aqui da Paulista, né? Na Martins Fontes, aqui da Paulista, hoje, 6h30. E sexta-feira, Rita Cadillac estará conosco. E aproveita que a Anja Paulista faz 130 anos, faz uma caminhada pela Avenida. Verdade. Olha, tudo combinado. E ler é bom para o moral, na verdade. O diretor já está aqui, Regina. Tem que entregar, tem que entregar. Então, vamos entregar, Regina, no rato, no programa. Daqui a pouco, eu e a tia chegamos aí. Combinado. Beijo, dignidade, já. Fica com Deus, Sernina. Beijo, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.